Como recuperar meu Hotmail pelo celular? Esqueci a senha 2023. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutor Souza. Sejam bem-vindos ao canal, acompanhem todo o vídeo até o final sem perder nenhum detalhe, sem enrolação, vamos para o vídeo. E para você conseguir recuperar a sua conta do Hotmail é muito simples. Basta você abrir aqui o navegador Google Chrome. Aqui no seu navegador você vai digitar hotmail.com e vai clicar aqui embaixo em Outlook. E nessa janela aqui, você vai optar por entrar aqui. Porém vai aparecer uma propaganda pedindo para você baixar o Outlook. Então você vai clicar embaixo em continuar com a entrada do Outlook. Já aqui nessa janela você vai inserir o e-mail que você quer recuperar. Aqui eu inseri o e-mail que eu quero recuperar. Eu vou clicar aqui embaixo em próximo. Já aqui vai pedir para você inserir a sua senha, mas você não sabe. Então você vai clicar aqui embaixo em esqueceu a senha. Aqui ele sugeriu para mim aqui um e-mail, porém eu não tenho mais acesso a pegar o código. Então eu vou clicar em usar outra opção de verificação. Clica aqui. E aqui apareceu um segundo e-mail de opção de recuperação. Você marca ele e aqui embaixo você coloca esse e-mail completo aqui. E você vai estar clicando em obter código. Você vai redefinir a senha e recuperar a conta. E você vai fazer isso indo lá no e-mail, na caixa de entrada, pegando esse código. E finaliza esse passo a passo para você redefinir a sua senha. Mas se você não tem acesso a esse e-mail, então você vai clicar em mostrar mais métodos de verificação. E aqui apareceu mais uma opção de recuperação. No meu caso, eu tenho acesso tanto ao e-mail que foi lá atrás, quanto aqui ao número de telefone. Então eu só estou demonstrando para vocês. Em alguns casos, você completa aqui os quatro últimos dígitos. Você completa aqui o seu número. Ou você, dependendo do modelo do aparelho, pode ser que apareça desse jeito para mim aqui. Só está perguntando se esse número é meu. Então eu vou clicar em próximo e vai chegar um SMS. Eu vou estar redefinindo a senha e recuperando a conta. Um detalhe muito importante aí é que você tem que ter acesso tanto no e-mail de recuperação, quanto no número de telefone, para estar indo lá, pegar o código, finalizar o passo a passo até redefinir a senha. Se não tem acesso, então a primeira coisa que você tem que fazer é pausar tudo e correr atrás de recuperar essas opções. O e-mail é a mesma coisa. Se você lembrou, que ele só aparece as iniciais e o final. Se você lembrar desse e-mail, aí você faz uma pausa nesse passo a passo aí de recuperação e foca nesse e-mail de recuperação. A mesma coisa o telefone. Porque eles são responsáveis pela recuperação. Tem que pegar um código nessas opções. Ter a chance de recuperar esse e-mail principal. O número, se você está sem acesso há menos de seis meses, compra um chip virgem com o mesmo número. E se for muito recente, é só colocar crédito e fazer o passo a passo para finalizar aí e ter sucesso na recuperação da sua conta Hotmail. Passou dos seis meses, você ainda consegue contestar na Anatel Consumidor, baixando o aplicativo ou pelo site. E qualquer dúvida que você ficou aí, eu vou deixar o meu link de WhatsApp na descrição. Só chamar lá para esclarecimento de dúvida. Se você quiser também contribuir com o canal, clique no valeu e faça a sua colaboração aí. E se esse vídeo ajudou você, deixe like, inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative também o sininho de notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos que eu publicar por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu!